Diretamente, restante Love Fuck Lei da atração, né? Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor 5'7 A torda requintada, com o quebrado faz fumaça, mate Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor 5'7 A torda requintada, com o quebrado faz fumaça, mate E o amor da minha vida tem a cor do pecado Vem de vestido branco e o lindo, solto alto Me conhece das antigas, viu que hoje tô mudado Diferenciaram hoje o menino tá enjoado Todo de rubós, no pescoço suas prato Quando eu passo de ar, sei que eu atiço as gato E elas querem conhecer um pouco da minha vida Uma noite comigo, seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer um pouco da minha vida Ou elas querem conhecer E já faz um tempo que eu saí da vida louco E ela tira a roupa, querendo vir jogar pro país Minha mão deslize, enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida, e por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara e confirma o que aconteceu E 24k no pescoço ouro Trajadão de Prada, o gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz histórias boinhas E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz histórias boinhas Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor, 5'7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça e mete Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor, 5'7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça e mete Minha mão vai escorregando, passando na sua pele